Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou abrir essa caixa que veio do Orquidário Matsui e nessa caixinha veio Orquídeas Palianópolis eu vou adiantar o vídeo e já volto para vocês verem Orquidário Matsui Olha gente Veio um brinde Que lindinho O vegetal está lindo gente, olha que gracinha Ai meu Deus, olha gente Vem com a identificação Essa aqui gente, essa aqui ela é uma muda, é uma falianópolis cassandra E ela é linda gente, meu Deus, olha que gracinha gente Ela é uma folha branca, dá uma flor branca Muito linda gente, ó Tá com a raizinha Oh meu Deus, muito linda gente E olha que folha linda gente Oh meu Deus, depois eu vou deixar elas hidratando Para poder fazer o plantio Olha gente que linda Essa daqui gente Eu também não vou saber ler esse nome É muito difícil gente de falar esses nomes, eu não consigo Mas eu vou deixar bem pertinho para vocês verem Que gracinha gente Tá com uma raizinha gente, olha Vai sair uma raiz nova Olha, a raiz está perfeita Veio muito saudável Linda, linda, linda gente Vou botar aqui com cuidadinho Olha que coisa mais rica gente Essas daqui pessoal Essa e aquela que eu mostrei são adultas, tá Só a primeira, a Cassandra que... É Cassandra? Deixa eu ver É, só a Cassandra, a primeira que é muda, tá Essas daqui já são adultas Olha gente, que fofa Oh meu Deus, muito linda gente Essa aqui ó, é a Fau Benice Essa é a mini, tá Ah pessoal, todas essas aqui são mini, viu Eu comprei todas mini Só a primeira que não é mini Mas essa aqui é uma mini Olha que linda Tão saudáveis Raízes novas, ó Oh meu Deus Agora eu vou plantar elas com todo carinho Gente, ó Tá com uma arte floral Acabou a sua floração Olha que linda Que gracinha gente Deixa eu ver Nossa Nossa, que capricho não Oh meu Deus Olha essa aqui veio no esfagno Olha gente Olha gente Tão linda mamãe Olha pessoal Que linda gente Olha Vamos ver se eu consigo ler esse nome aqui Ai 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 Essa aqui Ah, deixa eu falar pra vocês Essa é a Falea Nopes Ela dá uma florzinha tão linda Ela é uma rosa gente De dois tons É mini também Opa, tem que ter cuidadozinho aqui com a raiz Pra mim poder virar aqui Pra vocês verem É porque eu tenho tanto amor com essas plantas gente Um cuidadozinho pra não pegar da pontinha da raiz Olha Essa aqui é ali o strips Ela é tão linda Tão linda gente Dá uma flor Muito linda gente Olha só como veio linda Muito linda Linda linda, linda Nossa gente O orquidário Matsui Está de parabéns Ai meu Deus E o medo de coisa que é raiz Gente Meu Deus do céu Eu tenho muito cuidado com essas plantas gente Oh meu Deus A gente tem que ter carinho né gente Eu tenho um carinho danado por essas orquídeas Eita gente Que folha Oh meu Deus Essa aqui vem com a flor Olha Olha gente Que linda Ai meu Deus do céu Eu tinha uma dessa Só que Ela morreu gente Acabei perdendo né Mas faz parte E aí eu comprei Não vou nem olhar Mas eu estou bem achando que é Ela mesmo Ela sim Olha gente Essa é a abelina Eu ganhei uma abelina gente A gente faz uns oito anos E aí ela Ela morreu E acabei comprando essa de novo Vamos ver se essa aqui gente Eu não perco Olha que linda Gente do céu Olha Que folha linda Grande né Então essa é a abelina Então essa é a abelina E ela veio com a flor Olha gente Vou hidratar Quem sabe gente Olha ela não abre Meu Jesus Olha gente Olha gente A florzinha da abelina É uma belezula mesmo né Gente Olha que linda É o cuidado gente O medo de quebrar a folhinha Gente Olha Olha que linda gente Se ela abrir Eu mostro para vocês Porque Essa aqui ó Com certeza Ela vai abortar Essa aqui vai abortar Essa aqui também Eu não sei se ela vai abrir Não Nem vou pôr o dedinho Porque a gente não pode pôr o dedo em cima Porque é aborto Olha gente Agora essa aqui Com certeza Ela vai abrir E quando ela abrir Eu mostro para vocês Gente Olha que linda É a abelina Muito fofa Gente Muito fofa mesmo Oh meu Deus Vamos colocar aqui Bem cuidadinho Oh meu Deus Que linda gente Tem mais uma Que capricho gente Nossa Mas eu já vi o capricho Já na caixa A caixa veio tão embaladinha Que eu tive até que adiantar o vídeo Senão eu ia demorar muito Gente Abrindo a caixa Essa aqui Gente Ó Essa aqui não é Faleanops Tá E veio no vazio Gente Olha que lindo E essa aqui Pessoal Essa aqui é adulta É uma Encicleamine Dá uma florzinha Pequenininha E já teve floração Ó A artezinha aqui Teve duas artes Olha a batatinha Gente Tá com broto novo Muito fofa Ô gente Então pessoal Olha Que maravilha De orquídeas Né Vieram todas Lindas Agora eu já vou cuidar Gente De hidratar Essas meninas Para fazer o plantio Lindas E quando eu fizer o plantio Eu mostro para vocês Tá bom Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau